A manhã eu já salvei a beber Tirei se divertir de ter Tanto um ar de café Tirei se te Nunca vai acabar Calma aí Ainda tenho que me maquinar Só se pode estar a passar Oh meu Deus Cheio-te do visto de cor Seio que eu me vi o outro dor Oh, quem diria Queria ser verdade Ai, ai, já faço publicidade Quem diria Todos mais ou não Ai, ai, estou em comunicação Tudo de promoção Preste e distribuição Martim Ministro, já tem de cor Quem diria Queria estar sabendo Martim Conhece a cabra de frente Quê 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 Quê